Novena de São Benedito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Benedito, exemplo de humildade e caridade, intercedei por nós, que cheios de confiança, imploramos vossa proteção. Alcançai-nos a graça de que necessitamos. Faça seu pedido. Amém. Atendei aos nossos irmãos que recorrem à vossa intercessão. Ajudai-nos a todos a ser fortes na fé e fervorosos no serviço de Deus e dos irmãos. Conservai-nos, sempre unidos no amor de Cristo. Ajudai-nos a erguer-nos de nossas quedas e a voltar a Deus na sinceridade da vida cristã e no testemunho do amor fraterno. Glorioso Patrono, orientai-nos nas horas decisivas da vida. Advogai a nossa causa e fazei que tudo corra bem para nós e para nossos irmãos pela glória de Deus. Assistim-nos na vida e na hora da morte, de modo que glorifiquemos a Deus, por Jesus Cristo, que tanto há mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Benedito, rogai por nós. Terminamos o primeiro dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.